Você falou que possivelmente você vai se candidatar a vereador. Não, eu sou pré-candidato. Depende do partido aí, né? Tá, tudo bem. Mas o motivo pelo qual é só se o Estado não te der tua licença não remunerada... Rapaz, se eles me derem licença, eu caio fora, velho. Eu caio fora, velho. Sim, mas se você se candidatando, você tem algum... Após, essa época, quando eu começar a dizer isso, eu vou receber problema sério da justiça, velho. Essa época de pré-campanha não pode fazer campanha, não. Não pode pedir voto, não pode pedir apoio, e não pode ficar fazendo promessa, não pode nada, velho. Não, e antigamente o período eleitoral era 90 dias, agora é 45. Como é que o cara faz uma campanha em 45 dias? Isso é feito mesmo pra manter os incumbentes? O cara que já tá eleito fica lá eternamente. Mas eu nunca consegui ganhar na eleição, não é isso ou não? Mas pelo amor de Deus, nada. Não estou falando de você, não. Lá em Nárnia, tinha um cara que eu conheço... O que foi? Lá em Nárnia, não é aqui. Lá em Nárnia, se alguém tivesse uma notoriedade, como algumas pessoas que eu conheço têm, ganha, pô, porque é voto ideológico, sabe? Não é voto de dinheiro, não é voto de padrinho. Roma não teve nenhum coeficiente eleitoral de vereador de voto lá, rapaz? É, 80% do PT, porra. Eleição municipal? Eleição municipal? É personalista, né, mas é quem você é filho de quem? É você filho de quem, não é isso? A estadual talvez seja mais fácil, né? Quanto mais próximo, quanto mais baixo o negócio é mais... Mais pessoal. Pessoal, não é isso ou não? É, e também uma rua sai quatro candidatos, né? Uma rua só sai quatro candidatos. Pois é, numa família, né? Numa família sai quatro candidatos. Mas aí, eu não sei, né, cara? Mas... Qual foi aí? Ah, você me chama pra cá e me larga aqui, é? Na frente desse homem? Ainda não. Ainda acha, né, velho? A política estadual, há quem diga que é mais fácil de se ganhar a uma política municipal, né? Depende do perfil, né? Depende do perfil do cara, né? O voto é mais barato. O voto geralmente é mais caro de vereador, né? Quanto mais baixo, o voto é mais caro, né? É. Eu não consegui entender ainda porque... Liberaram e pode ser pra prêmio. Não sei também. Eu quero um monte de gente, qual é o problema? Prêmio não. Eu quero não remunerada. Prêmio não. Eu quero não remunerada. Ah, não remunerada. São três anos... Pode ser, mas não é impedimento legal, né? Não é impedimento legal. O PAD tem advogado lá e tal, né? Já tem, inclusive, mais de cinco anos, né? Não, eu tô dizendo... A existência de PAD não é impeditivo legal de deferimento disso. Como já tem advogado do negócio, não vai interferir em nada no andamento, né? Qual política? Ele foi um dos caras que tava no plano real, não é isso? Mas ele é muito ligado à esquerda. Ele foi o candidato oficial do Partido Comunista Chinês de Pequim, não é isso? Recebeu o certificadozinho e tudo, né? Na outra eleição, nessa, foi derrotado. Nem a família do cara não apoiou ele, não foi? Foi, teve... No final, né? Os próprios irmãos. Os próprios parentes do cara, os irmãos do cara, não foi? Mas ele disse que não vai mais se candidatar, não. Segundo ele, não vai se candidatar mais, não. Eu vejo... Ele falou. Pô, mas essa foi bizarra, né? É porque ele perdeu em tudo. Uma família do cara, bicho. O quê? Perdeu em tudo, tudo, tudo. Chegou um momento que... Apesar de dizer que ele tem um livro muito bem escrito, né? Isso que ele tem mestrado em Harvard, né? Ele disse que estudou lá, mas quando esse cara começa a falar inglês, pega um vídeo qualquer dele falando inglês aí, fica bem claro que ele nunca morou fora, não, viu? Parece que... Se ele fez alguma coisa lá, deve ter sido um summer school, um negócio de duas, três semanas que não tinha prova, né? Rapaz, qualquer vídeo desse cara falando inglês, fica bem claro que ele nunca morou fora, não, viu? Eu vi um desses cortes aí, que eu não lembro qual foi, a sua defesa sistemática com o presidente Enéas. O presidente que a gente nunca teve, o pessoal fala, né? É. Quando é que nasce isso? Porque esse segundo, eu não lembro exatamente, mas parece que você fez campanha pra ele. Eu tirei título pra votar em Enéas. Eu tirei título com 16 anos pra votar em Enéas quando eu tinha 17. Ah, o candidato presidente. Trabalhei na campanha, inclusive trabalhei no não também, eu larguei meu emprego. Caramba, você vai na contramão o tempo todo, né? Eu larguei meu emprego pra trabalhar pelo não, pra não ter desarmamento nesse país. Mas o que, qual era os ideais de Enéas que você diz assim, pô, realmente esse cara, os ideais dele, é o que eu defendo? Esse cara se opunha à esquerda, a esquerda é satânica. Qualquer pessoa que acredite na aparição de Fátima, né, que já fez mais de 100 anos, né? Entende que o mal da Rússia, né? A punição pelo mundo não se submeter à vontade de Deus é o mal da Rússia se parando pelo mundo, que é o esquerdismo, né? Você fala da aparição de Fátima das três meninas? Isso, isso. É um menino e duas meninas, né? Um menino e duas meninas. É isso. Como é que chama? Eu sempre compreendi que o mal, que o comunismo era um mal absoluto, que o marxismo é a igreja de Satanás, né? Tem um profeta, tem um inferno, tem os pecados deles, né? Isso aí, pra mim, foi muito claro desde a minha primeira infância. E Enéas foi o primeiro cara no cenário político brasileiro a dizer que ele era contra a esquerda abertamente e sem vergonha nenhuma, né? Quem dizia que era contra a esquerda antes? Todos eram esquerdistas, né? Declaradamente esquerdistas. Inclusive, esse cara, além de defender coisas que são óbvias, todo mundo concorda e ninguém diz, ele, além disso, tinha coragem de dar testes à esquerda e revelar quais eram os grandes grupos mundiais, globalistas, que só existia, não existia nenhuma oposição real entre o PSDB e o PT, que eles são todos iguais. A estratégia das tesouras, né? Que foi popularizada depois com o professor Olavo. A teoria das tesouras. É isso, é estratégia, né? Não é teoria, isso aconteceu, né? Agora, é... Ah, sim, é verdade. Não é uma teoria, né? É mais uma teoria. É estratégia, né? É uma estratégia, né? E os caras tão voltando. Quem é o vice de Lula? Qual o vice de Lula? Hoje é o... É o Alckmin, né? E de que partido? Agora, né? Ele mudou. Acho que ele era o PSDB, né? Não é isso? Não é o Alckmin, que é um cara histórico de lá, não é isso? Eles são inimigos? Eles são inimigos reais? Voltou no início da conversa, não é isso? Que as gangues... Não é isso? É? Não, o que eu acho engraçado é que a teoria das pessoas... É isso, elas voltam, né? Jogo da conveniência. Jogo da conveniência, né? Agora que você é inimigo, você vira aliado. Depende dos compromissos pessoais, do contexto, não é isso ou não? Exatamente. A teoria que você chama de estratégia, né? Que agora já tá formalizada. Quando você lê, você fica meio triste, né? Você começa a estudar a teoria, você fica meio triste. Faço parte de um grande teatro. Eu achando que eu tô aqui movimentando, fazendo algum movimento e... Ou seja, eu vou sempre apertar o botão, o mesmo botão, né? Pois é, mas os libertários, Rota, Ropa, eles sempre disseram isso, né? Que pra você mudar alguma coisa, você tem que mudar o... Você não vai mudar o sistema, né? Você tem que mudar de sistema, né? Você não tem como ganhar o sistema... Esse sistema é fraudado, né? Você não tem como ganhar. Não vai... As eleições não vão mudar as instituições nesse país e nenhum outro país, né? As pessoas podem mudar. Podem mudar de sistema, né? O que a gente vai conversando, né? Era mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. A gente vai mudar a realidade das coisas? A gente pode mudar a nossa realidade, né? A nossa realidade. Por isso que eu insisto tanto que esse negócio de servidor... O cara que tem que vir pra polícia, ele não pode se preocupar com dinheiro. Isso aqui não é pra ganhar dinheiro. Isso aqui é pra vocação. Se tem vibração e tal, quer curtir. Inclusive, mesmo isso, você tem que pensar bem. Esse negócio de dizer que você tem que fazer o que ele faz feliz, isso aí é uma grande mentira. Você tem que fazer o que você é bom. O que vai trazer dinheiro pra você ter tempo livre. Tempo livre e recursos pra dedicar o que realmente importa em sua vida. Que é sua saúde, você, sua família, seus amigos. Pessoas que você ama, não é isso? Inclusive, até a salvação espiritual e tudo depende de você ter saúde e tempo livre, não é isso? Ou não? O cara... Ah, faça o que você tá com vontade, faça o que ele faz feliz. Quem busca felicidade serve Satanás. Quem serve a Deus busca ser bom, não é isso? Fazer o que é certo, o que é necessário, não é isso? Essa sua teoria de defesa de família... De princípios e valores, realmente eu concordo. Porque quando você tem isso, até a sua fé melhora. Porque você tem tempo pra ter fé, né? De recurso financeiro e tudo mais, a paz, né? Que lhe traz e... Foi o que eu falei pra Monarca, a primeira frase que eu falei pra Monarca lá. A salvação em um aspecto da vida leva a salvação aos demais, não é isso? Salvação espiritual não reduz doença venérea, melhora a sua saúde, você melhor reduz a ansiedade. A salvação financeira não reduz a ansiedade e tudo mais, você subverte a menos coisas. Não melhora a sua saúde, você tá salvo financeiramente? Sim. É isso. Uma salvação leva a outra, não necessariamente, mas normalmente, né? É, você tem mais tempo pra fazer as coisas que você realmente... Tempo e tudo, mais condições, mais saúde, mais tudo, mais condição financeira, não é isso? Por exemplo, fica imaginando aqui, você... Onde é que você pensa? O país vai... Como é o Brasil daqui a, sei lá, 10 anos? É muito tempo. Como a Venezuela há 10 anos atrás? A Venezuela, como é que tá hoje? Era muito pacífica com o Brasil há alguns anos atrás. Chegou a ter um PIB per capita maior que os Estados Unidos, em alguns momentos, até de 60, 70. É? É. Já foi mais rica per capita. Sim, por causa do petróleo. Mas o erro deles qual foi? Foi investir só no petróleo? Instituições, né? Deixar os vagabundos tomar o país, não é isso? O erro dele foi não investir no petróleo ou deixar o vagabundo tomar o país? É, mas há quem diga que eles não diversificaram a economia. A Arábia Saudita diversificou? Eles tão mal? Dubai diversificou? Eles tão mal? Hein? A Arábia Saudita tá mal? O Qatar diversificou? Eles tão mal? O Kuwait diversificou? O Kuwait tá mal? Tá ruim lá no Kuwait? Hein? A Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo. Não, acho que não, viu? Não, né? Os Estados Unidos, depois a Rússia, depois a Arábia Saudita, depois a... Eles têm reserva. Eles têm reserva, não é isso? Eles têm reserva. Tá numa situação que tá passando. Que, sei lá, acho que metade da população tá abaixo da linha da pobreza. Não faço a mínima ideia. É até difícil acreditar em qualquer dado que sai de lá, né? Deve ser tudo mentira, né? É, parece que o Supremo de lá agora falou que a principal candidata da oposição agora tá inelegível. Pois é. Fez alguma coisa lá que não pode ser candidata. E são esquerda, né? Tanto o Capriles quanto essa mulher são de esquerda. Eles não são pessoas realmente conservadoras nem nada. É uma oposição, tipo, mesmo controlada. Um cara que fizesse a oposição real, que desse a real lá, tinha condição de estar na Venezuela, ia viver ou ia morrer. Mas a oposição real lá já morreu, já fugiu mesmo, já acabou. Não tem oposição real mais na Venezuela, né? A Venezuela só seria resolvida com o mercado de apostas de morte. Aí resolveria rapidinho. Um ambiente que tá todo mundo miserável. Qualquer ditador, qualquer bandido aí, criminoso internacional, pessoas pingassem na cabeça uma grana. O pessoal ia viver de matar essa galera rapidinho, em meses e acabar, né? A ditadura ia ser extinta, né? Mas inclusive tem um artigo, né? Lá no Substec, Substec 138, explicando como os Estados Unidos, na época que eles queriam realmente instituir o governo de Guaidó, podia ter instituído em pouca questão de meses, botando o próprio povo pra matar o pessoal. Ele não chegou a reconhecer o Guaidó lá como presidente? Reconhecer, os caras foram bunda mole de fazer o mercado de morte, né? Se tivesse feito, tinha exterminado o governo venezuelano. Eu não entendi. Reconheceu, vários países reconheceram, depois o cara voltou pra lá. Não entendi muito bem, não. É porque geralmente um governo no exílio, por exemplo, Charles de Gaulle manteve o governo francês no exílio, né? Sim. Quando o Kuwait foi invadido, o governo do Kuwait também continuou funcionando, salvo engano, na Árbia Saudita, não é isso? Eu não lembro, não. É isso, mas continuou funcionando. Os caras fugiram, tinha ministro, tinha executivo, legislativo, juiz, tudo, mas acho que estava na Árbia Saudita. Continuou funcionando com o país ocupado. Isso funciona durante um certo tempo, não indefinidamente, né? Se os caras não fizeram nada pra recuperar o país, não tiver perspectiva nenhuma de recuperar o país, quem vai emprestar dinheiro a um governo que não tem perspectiva nenhuma? Você vai emprestar dinheiro? Se os caras não tinham recursos nem pra pagar salário nem nada, acabou, não é isso? E mesmo com... Eles tinham que aproveitar o momento que a União Europeia e os Estados Unidos reconheceram ele como governo pra tomar uma medida dessa, botar um site na internet, começar a vender cidadania e botar aposta de morte, vender de novo os imóveis. Eles não podiam vender os imóveis de novo na Venezuela? Você compraria 10 mil hectares lá por 10 mil reais? Pois é, esse dinheiro já era uma aposta de morte, não é isso ou não? Você acredita, né? Investimento, né? Pois é, o país tem um monte de hectare. Investimento de risco, né? Pois é, de risco. Se o cara recuperar, inclusive, o valor dessas coisas, quanto mais vendesse, mais vai subir o valor, porque é mais provável que os caras iam ter mais dinheiro, ia ter mais os caras, não é isso? Aí não era como começasse a aparecer a cabeça da galera, os preços, começasse a morrer gente e tal, e aí o valor de tudo subindo, não é isso? Eu explico, inclusive, isso no Substack, como é que eu acho que eles deviam fazer. Expliquei na época, inclusive. Teve até um colega que traduziu o espanhol e entregou na mão de um gabinete lá, se eu não tiveram interesse, não. Teve um artigo meu do Substack, dizendo como é que o mercado de aposta de morte resolveria o problema da Venezuela. É...